Vamos lá, hein? Vamos falar sobre câncer de ovário com a doutora Roberta Galvão, oncologista, especialista em tumores femininos e oncogenética no Hospital Samaritano Higienópolis. Doutora Roberta, tá me ouvindo bem? Eu estou. Boa noite, tá me ouvindo melhor? Ah, e agora eu acho que vai, hein? Vamos torcer, vamos torcer. Então já vou começar com a pergunta aqui sobre as causas principais do câncer de ovário. Sim. Então, como a gente estava falando, o câncer de ovário é um câncer mais comum nas mulheres na quinta década de vida, então na pós-menopausa, e tem influência de muitos fatores hormonais reprodutivos, como mulheres que começam a menstruar muito cedo, menstruam até mais tarde, a menopausa tardia. Mas um dos principais fatores de risco para o câncer de ovário é ter uma história familiar de câncer. Então, mulheres que têm um parente como a mãe, a tia, a avó que teve câncer de ovário, vão ter a maior chance de ter o câncer durante a vida. Entendi. Você falou pós-menopausa, porque o câncer em geral aparece depois que a mulher já entrou na menopausa, o câncer de ovário? Exatamente. A faixa etária mais comum, como eu falei, na quinta década é em torno dos 60 anos. Então, essas mulheres, na maior parte das vezes, já estão na menopausa. Entendi. E aí, o fator genético é muito importante? É determinante? Todas, o câncer de ovário, necessariamente alguém da família já teve? Para quem já teve história na família de câncer de ovário, o risco de ter o câncer pode ser três vezes maior. E aí, até um quarto das pacientes com câncer de ovário podem ter algum fator genético hereditário, desses de família, porque já herdou alguma alteração genética dos pais e que aumentou o seu risco de ter o câncer. E é possível hoje a gente identificar esses fatores genéticos. Então, tem como saber quem são as mulheres que têm alguma pré-exposição genética a ter o câncer de ovário. Certo. Por exames genéticos dá para identificar se há um componente genético de risco, né? A senhora falou pais, também o histórico de câncer do pai também pode levar a um risco maior de câncer de ovário? Isso é muito importante, Tânia, porque muita gente pensa sempre assim, só do lado da mãe, né? Se tratar de um câncer feminino, né? Mas essas mutações genéticas que predispõem ao câncer, elas podem ser transmitidas tanto do pai quanto da mãe. No pai, por exemplo, o histórico familiar de câncer de próstata pode ter uma relação da parte genética com câncer de ovário. Então, também é importante investigar a história familiar de câncer do lado do pai. Se a avó da paciente do lado do pai teve câncer de ovário e tudo. Ah, tá. Entendi. Agora, no caso da mãe, por exemplo, se for um câncer de mama, por exemplo, aí já não tem uma relação direta com o câncer de ovário? O câncer de mama também pode ter relação com o câncer de ovário. Então, os tumores que têm mais relação genética com o câncer de ovário é o câncer de mama e o câncer de próstata. Então, todos eles têm que ser investigados para ver se essa paciente tem alguma suspeita de ter alguma predisposição genética para algum tipo desses tumores, tanto câncer de ovário quanto câncer de mama. E aí dá para fazer um exame e já saber se há ou não essa predisposição genética? Exato. Esse é um exame simples de ser feito porque é um exame de sangue, mas a gente tem que investigar para saber quem são as pacientes que têm essa suspeita de ter essa alteração genética e o mais importante é que através dele, porque se você identifica esse fator genético na paciente, você consegue evitar o câncer de ovário nessa paciente que tem alguma mutação genética. Porque a gente sabe que o grande desafio do câncer de ovário é fazer a prevenção, já que a gente não tem exames preventivos tão eficazes, igual como a gente tem a mamografia para mama, a gente tem o Papa Nicolau do câncer de colo de útero. Então, se tem uma predisposição genética ao câncer de ovário, já dá para atuar e evitar o câncer, mas como? Então, a medida mais eficaz para evitar o câncer de ovário é fazer uma cirurgia preventiva, que a gente fala. O que é isso? É remover os ovários e as trompas, que é a região que liga o ovário ao útero, de forma preventiva, antes de desenvolver o câncer. Então, em mulheres onde a gente identifica esse fator genético, que são mulheres que podem ter um risco até 10 vezes maior do que outras mulheres que não têm o fator genético, a gente recomenda fazer essa cirurgia profilática, que é para remover os ovários e as trompas, e assim a gente evita desenvolver o câncer de ovário. Nossa, eu não estou me lembrando quem, mas alguma artista muito famosa americana fez isso. Sim, sim. Foi essa a história da Angelina Jolie. Angelina Jolie, maravilhosa, ela mesma. Famosa, porque as principais causas do genético do câncer de ovário são mutações no gen do BRCA1 e BRCA2. E está relacionada ao risco aumentado durante a vida de câncer de ovário e câncer de mama. A Angelina Jolie descobriu, através do histórico familiar dela de câncer de mama e câncer de ovário, da mãe, da avó, ela fez o teste genético, ela tem uma mutação de BRCA, e ela fez a retirada das mamas e dos ovários preventivamente. Certo. Agora, retirar os ovários pressupõe que não se pode engravidar, não é? Exato. Então, é uma decisão que teria que, ou se a mulher identifica que ela tem essa tendência, ela já pode, claro, né, uma gravidez também não é nada tão simples assim, mas se ela já tiver vontade de ter filho, tiver condições para isso, fazer isso o quanto antes para poder tirar o ovário depois, por exemplo? Isso mesmo, a gente, existem algumas idades em que a gente recomenda fazer essa cirurgia, não pode ser muito cedo, porque também a remoção dos ovários vai levar essa mulher para a menopausa, então a gente vai estar antecipando uma menopausa numa mulher jovem. Então, existe uma idade que a gente recomenda fazer essa cirurgia, não é para todo mundo, então, por isso que é importante definir o fator genético através do exame genético e depois orientar qual é a idade ideal de fazer a cirurgia, para não ter nenhum prejuízo na saúde da mulher e também aguardar que ela possa ter os seus filhos, né, se ela deseja ter filhos e depois a gente faz a cirurgia preventiva. Mas aí, no caso, a idade ideal para a cirurgia vai variar de mulher para mulher? Vai variar de acordo com qual fator genético ela vai ter, né, existem diferentes mutações genéticas que a gente diz, então depende do resultado do exame genético, a depender do resultado do exame genético e também do histórico da família dela, se tem outros casos de câncer de ovário em idade jovem ou em uma idade mais avançada, a gente define uma melhor idade para ela fazer essa cirurgia. Gira em torno dos 40, 45 anos, mais ou menos. E aí a Isaura fala sobre reposição hormonal. Aí, uma vez que tira os ovários, automaticamente a mulher não produz mais os hormônios, é isso? Exato. Para as mulheres que a gente indica a fazer a cirurgia, porque tem alguma mutação genética, aí ela ainda não entrou na menopausa, após a cirurgia ela vai entrar na menopausa. Se ela não teve câncer, se ela nunca teve câncer, ela pode fazer reposição hormonal. Se ela já teve algum câncer de mama ou de ovário, ela não vai poder fazer a reposição hormonal. Nossa, aí vai ficar com todos os sintomas da menopausa. Exato. Por isso que não pode antecipar muito a cirurgia, mas também não pode postergar muito. Então, isso tem que ser acompanhado de perto para identificar o melhor momento da gente atuar de forma preventiva. Puxa vida. O que é uma menopausa tardia e uma menopausa precoce? A menopausa precoce é quando a menarca precoce, que a gente fala, é abaixo dos 12 anos. 12? É, 12. Como assim? Não, a menarca, né? Quando começa a menstruar. Ah, tá. Desculpa. Que susto. E a menopausa tardia, é que eu acho que eu citei os fatores de risco. Ah, tá. Um é o início da menstruação e outro é a menopausa tardia, tá certo. Exatamente. E a menopausa tardia após os 55. Após os 55. Aí já é... E o normal da menopausa é que faixa de idade? Ela começa em torno dos 50, né? Em torno dos 50. Sintomas, a baixa de hormônios e tal, né? É que existe todo um processo, né? Que vem começando vários anos antes. Quando a gente fala menopausa, a gente tá falando do momento em que se interrompe realmente a menstruação. Mas em toda a fase do climatério, né? Que é essa fase de transição hormonal. Que pode se iniciar vários anos antes, né? Até chegar o momento que a menstruação realmente se interrompe. Então precisa ter esses componentes. O genético e também uma menopausa tardia? Ou uma menstruação? Não necessariamente todos. Mas o fator genético é o mais preponderante. Se a mulher tiver esse fator genético, alguma dessas mutações genéticas. Esse fator vai ser o definidor, vamos dizer assim. Para as mulheres que não têm nenhum fator genético, aí existem vários desses outros fatores que podem contribuir para o risco de câncer de ovário. E tem fatores de risco ambientais, de comportamento? Ou não? Foge do controle mesmo da mulher? O sobrepeso e a obesidade, eles podem sim influenciar aumentando o risco do câncer de ovário. Não é o principal fator de risco, mas eles podem sim contribuir para aumentar o risco do câncer de ovário. A gente sempre fala, não pode deixar de afirmar que a alimentação saudável e a prática regular de atividade física, ela tem impacto em reduzir pelo menos o risco de pelo menos 13 tipos de câncer. E o câncer de ovário está entre eles, né? Então, sempre é bom lembrar. E o câncer de ovário é muito agressivo, doutora Roberta? O câncer de ovário, até porque tem essa dificuldade dos exames de prevenção, na maior parte das vezes, a gente acaba diagnosticando ele em um estadio muito avançado. E aí acaba que a gente perde a oportunidade de um tratamento mais curativo, porque a gente pega já o diagnóstico da doença já mais avançado. E aí é mais desafiador tratar. E aí a gente se depara com números, né, com o Ministério da Saúde, que no ano de 2020, 4 mil mulheres faleceram de câncer de ovário. Por causa disso, pelo diagnóstico de uma fase muito tardia. Mas, mais uma vez, a gente tem visto o tratamento do câncer de ovário evoluir muito, por conta desses exames genéticos. Hoje a gente tem tratamentos mais específicos, mais personalizados e funcionam para essas mulheres que têm mutações genéticas. Por isso que é fundamental que todas as mulheres com câncer de ovário façam uma investigação genética. Sim, pois é. Uau, hein? Bom, falando aqui de câncer de ovário com a doutora Roberta Galvão. E não tem sintoma, é isso? Por isso que demora muito para quando se descobre já estar avançado? Os sintomas do câncer de ovário, eles começam a aparecer também à medida que a doença vai progredindo. Quando a doença está muito no começo, ela é muito silenciosa. Então, também é mais um dos motivos que a gente diagnostica o tumor já em estágios mais avançados. Então, os sintomas mais comuns relacionados ao câncer de ovário é o aumento de volume abdominal, a mulher sentir uma sensação de empachamento, que a gente fala que o pouco que ela come, ela já se sente cheia. Às vezes, uma dor pélvica, uma dor aqui no pé da barriga. Então, como você pode ver, são sintomas muito inespecíficos, né? E que muitas vezes se confunde com qualquer outro sintoma mais comum que a gente pode fazer. E as mulheres demoram até procurar ajuda médica. Nossa, mas nesses exames de rotina das mulheres, não tem nenhum que identifique o câncer de ovário? Não. Os exames que a gente está habituado a fazer nossas rotinas ginecológicas, né? Fazer o papo anicolau, tração transvaginal, eles não servem para diagnosticar o câncer de ovário precoce, que a gente fala. Então, você pode fazer um ultrassom transvaginal hoje, está tudo bem. E daqui a um intervalo muito curto, aparecer alguma coisa lá no ovário e você não vai ter aparecido antes no ultrassom ou no papo anicolau. Então, não existe exame de rastreamento para o câncer de ovário, nem o CA-125. E é uma pergunta também muito frequente dos pacientes com costórios, que é um marcador tumoral, que é um exame de sangue, mas ele também não garante que vai diagnosticar o câncer de ovário precoce. Nossa, muito silencioso, hein? Sim, sim. Traiçoeiro. Traiçoeiro o câncer de ovário. Bom, para fechar aqui, o nosso ouvinte Carlos Poranga pergunta, se a endometriose tem alguma relação com o câncer de ovário? A endometriose também pode aumentar o risco de câncer de ovário. Existem alguns tipos de câncer de ovário que podem surgir a partir da endometriose. Então, as mulheres que têm endometriose precisam fazer o acompanhamento ginecológico e fazer o tratamento, o controle da doença para que não aconteça uma transformação que a gente fala no câncer de ovário. Muito bom. Então, vamos ficar de olho. Se alguém já tem na família câncer de ovário, de mama ou de próstata, mas aí é de pai e mãe ou avô, avó também, segundo, mais distante também ainda pode aumentar o risco? Os pais, principalmente, mas incluir também os tios e os avós. Os tios e os avós. São três gerações que a gente fala. Então, para essas mulheres, aí a atenção é maior ainda, o risco é maior para o câncer de ovário. Muito bem, doutora Roberta Galvão, muito obrigada pela entrevista. Obrigada mais uma vez pela oportunidade. Obrigada, doutora Roberta Galvão. Ela é oncologista, especialista em tumores femininos e oncogenética do Hospital Samaritano Higienópolis, conversando conosco sobre o câncer de ovário. Traiçoeiro, silencioso, câncer de ovário difícil de identificar, seja pelos exames ou pelos sintomas. Ela tem um forte componente genético hereditário. Ela tem um forte componente genético hereditário. Obrigada. 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 Obrigada.